Você gosta do baralho cigano? Então eu tenho um convite muito especial pra você. Já pensou em aprender o baralho cigano? A jogar, fazer previsões, seja pra você, seja pros seus familiares, pros seus amigos, ou quem sabe até se tornar um tarólogo profissional como eu? Então, olha, chegou o seu momento. Eu quero te ensinar a jogar o baralho cigano nesse curso totalmente online comigo. E você vai fazer esse curso de onde você estiver. Vamos falar sobre todos os significados das cartas, métodos de tiragem de perguntas e respostas, mesa real, mandala astrológica e muito mais. E pra te incentivar ainda mais a começar, preparei um super desconto pra você. O curso completo por apenas 10 parcelas de R$ 23,00. Isso mesmo, 10 parcelas de R$ 23,00. Um investimento muito pequeno que com certeza cabe no seu bolso. Te espero, hein? Pra juntos a gente desvendar os mistérios do universo fantástico do baralho cigano. Vem que eu tô esperando você! Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no André Mantovani TV. E se você não é assinante do canal, se inscreva, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo com as pessoas que você ama. Quero começar o vídeo desejando a todos um Feliz Natal. Espero que vocês tenham, pra quem comemora, pra quem coloca uma importância nessa data, que vocês tenham tido uma noite, um dia de Natal incrível e que essa compaixão, essa alegria, essa confraternização que o Natal nos inspira permaneça aí com você e com a sua família pra sempre. Então, a Lua dessa semana permanece crescente, mas na quarta-feira, dia 30, ela vai entrar na sua fase cheia. Olha que importante isso. Cheia em câncer. Eu sempre digo que a Lua cheia é a fase mais poderosa da Lua, onde as nossas emoções ficam a flor da pele, onde os nossos sonhos, as nossas intuições ficam mais aguçados. Então, é uma fase da Lua muito importante, inclusive, pra nossa sensibilidade espiritual. Passeando pelo signo de câncer, a Lua cheia vai coroar os nossos relacionamentos, o nosso campo emocional, a nossa família, coroar com coisas boas. Pode ser também um tempo de excessos e de algumas dificuldades, porque a Lua cheia derrama, derrama tudo. Então, cuidado com o mimimi em família, com os relacionamentos, porque isso pode trazer, sim, algumas dificuldades desnecessárias. Salmo dessa semana é o Salmo 98, que aumenta a alegria de viver, a felicidade interior, além de trazer proteção pra nossa vida. E esse Salmo é um Salmo importantíssimo, e eu vou falar um trecho deles pra vocês, que diz assim, Cantem ao Senhor um canto novo, porque Ele faz maravilhas. Sua mão e seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Então, o Salmo 98, pra gente ter aí sempre bastante proteção. Números da sorte pra essa semana, números 11, 14, 21, 35, 47 e os 53. Vou dar ênfase ao 11, que é o número da carta da força no tarô, falando da vitalidade, da força de vontade. Incenso dessa semana é o Lírio, que traz sorte, paz e proteção, atrai a sinceridade, e olha que legal. Incenso de Lírio atrai os bons amigos, e quem não precisa de bons amigos o tempo todo, não é? Cor da semana é o Rosa, que é a cor do amor incondicional, do amor romântico, traz felicidade afetiva, harmoniza os relacionamentos e amplia os sentimentos bons, além de afastar a depressão, a tristeza, harmonizando nosso chacra cardíaco. Pedra dessa semana é o Jaspe, que atrai dinheiro, prosperidade, favorece os ganhos materiais, acalma os temores do espírito e elimina as raivas, além de ser uma pedra super bonita também. E agora a gente vai falar da carta da semana. Se você tem uma pergunta, se você tem uma dúvida, esse é o momento da gente se unir em energia, em pensamento e em coração para pegar uma mensagem do Baralho Cigano. Falando em Baralho Cigano, não esqueça, meu curso online de Baralho Cigano, você pode fazer de onde você quiser, tem curso também de tarô, de magia branca, tem um curso Transformare, que você pode participar, tem muita coisa legal, todos os cursos online estão no meu site andremantovani.com.br, link aqui na descrição do vídeo. Meu novo livro, Baralho Cigano, edição de luxo, capa dura, que vem o Baralho junto, num box incrível, você pode adquirir também no link que está aqui na descrição do vídeo e receber aí na sua casa. Você vai amar esse livro que está lindo, lindo e com muito conteúdo bacana. Então, já que estamos falando do Baralho Cigano, eu canto com ele aqui, mentaliza junto comigo, pensa qual é a sua pergunta, o que você quer que o Baralho Cigano traga como mensagem para a sua vida. Então, mentaliza aí junto comigo. Carta do Cavaleiro, um novo caminho, uma nova iniciativa, mas isso só depende de você. A sua vida está nas suas mãos e o Cavaleiro diz que você é dono da sua história. Esse é um momento de independência, coragem, ampliar os seus horizontes pessoais e se abrir para esse novo ciclo, que é um ciclo de felicidade, de realização, de êxito e de alegria também. Espero que vocês tenham gostado e não percam, porque no domingo tem as previsões aqui da semana e elas estarão especiais, porque será a última semana do ano. Beijo para vocês!